Ação, beleza? João Paulo na área aí. Família, já vou deixando um like pra gente aí. Estou com estúdios novos da KBC, aqui na minha casa, no meu quartinho, no escritório. Eu não vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tô dando um grau aqui. Mas assim, pessoal, realmente é um vídeo que faz um tempinho que eu ia trazer pra vocês. É algo bem interessante, já pegando essa vibe aí, né? Ontem soltamos uma investigação bem legal sobre aquela esfera luminosa vista pelo casal, né? E assim, pessoal, já lembrando vocês que quem não é membro da KBC, se torne membro, dá uma força pra gente aí, valorzinho de 7,99, fronteira do desconhecido. Tem uns vídeos bem legais pra vocês, algo um pouquinho fora das investigações. Eu digo making off, umas coisas um pouco aleatórias, mas pra quem gosta desse conteúdo um pouco mais descontraído, se torne membro aí, beleza? Fábio, é o seguinte, realmente, como aconteceu na investigação de ontem, lembrando que eu vou estar mostrando aqui, não tem nada a ver com o vídeo de ontem, Realmente são duas regiões bem diferentes. Mas assim, vários locais que a KBC vai, nós se deparamos com muitos, cara, avistamentos, anomalias nos céus, né? De luzes, objetos, né? Então, em muitos locais muito retirados, vamos atrás do mundo espiritual, do sobrenatural, e se deparamos com, na maioria das vezes, com possíveis avistamentos de óbvios, né? Então, realmente, é bem interessante. E teve um caso que aconteceu esse tempo atrás, faz um tempo que eu tenho que trazer pra vocês, que foi numa investigação, né? Até marquei o nome aqui, que é muita coisa, deixa eu pegar um caderninho aqui, é um caderninho. Espíritos do casal assassinado são vistos no calipeiro. Esse local é aquele calipeiro, família, onde, como todos sabem, várias áreas de calipeiros, os motoristas, eles passam, eles fazem viagens de madrugada, de noite, né? E eles se deparam com muitas coisas, já chegam muitos relatos pra nós de vários avistamentos, tantos de luzes, também de sobrenatural, né? E, nesse caso, né, foi onde um motorista de caminhão, ele passou, ele viu que parecia um casal deitado, né? Parecia um casal, pareciam dois cadáveres ali, ele desceu, ele foi lá ver, né? Quando ele olhou, não tinha nada. E, quando ele voltou pro caminhão, ele voltou e viu que parecia um cão negro lá perto, então, realmente, foi algo bem assustador. Ele passou pra nós, mas, assim, desde o dia que nós fomos lá, né, que fizemos a investigação, ficamos assustados como haviam anomalias, luzes no céu, coisas, assim, realmente impressionantes. Até, no meio da investigação noturna, nós chegamos a mostrar uma luz, ficamos, cara, maravilhados lá. É isso aí, ó. Caminhoneiro. Onde é? Aqui, ó. Olha lá, Joe, pega a luz lá, Joe. Olha lá, Joe, ela se mexeu, ela vem de lá. Puta, mano, ela fez um movimento esquisito, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, calma, calma. Calma, pelo zigue-zague. O que é isso? Não, ela desceu, ela desceu, vem na diagonal e parou. Ah, tá ali ainda. Eu achei que, não, eu sei, ela parou, eu tô falando que ela desceu e parou ali, olha lá. Você não tá filmando, Joe? Não tô, tô filmando aqui. Não, você não pegou ela descendo? Não. Tá filmando o grito. Não, desceu, pode ficar chegado, olha lá, ó, ó, ó. Ela tava no alto? Tava no alto, eu vi ela descendo, achei que ela esteve com a dente, daí parou, pô. Mano, você viu o zigue-zague que ela fez? Ela fez não. Vamos lá. E assim, depois de um tempo, nós voltamos nesse calipeiro, voltamos lá, porque nós queríamos mostrar de dia, mostrar realmente a área, porque assim, quando fomos a primeira vez, não levantamos o drone, e nessa segunda vez, nós queríamos mostrar para vocês realmente que por volta era só mata, calipeiro, não tinha nada, não tinha torre, não tinha nada. Que para as pessoas verem que realmente foi um avistamento ufológico que tivemos aquela noite. Mas, para nossa surpresa, nessa segunda vez que fomos, também está aqui na descrição, nós subimos o drone, e a investigação, voltamos aonde viram os espíritos do casal assassinado. Família, nessa investigação de retorno de dia, nós subimos o drone, e no minuto 5 e 40, aconteceu algo na investigação, cara, que... Mas é muito, eu com certeza não reparei, mas vocês conhecem o Wesley do canal Corvo Sobrenatural, o Wesley reparou um detalhe que realmente, assim, cara, nunca que eu ia ver pela rapidez. Então, é, dê uma olhadinha aí. Óbvio, se vocês viram, realmente foi algo muito rápido. Mas, assim, o Wesley reparou nessa filmagem do drone por cima do calipeiro ali, que parece que tem uma, cara, um óbvio, né, um, vamos dizer, uma sonda, não sei, cara, um objeto redondo. Cara, muito rápido, ele passa ali e desce. É, quem vê filmagens de óbvias, de ufos por aí, vê que realmente tem muitos lances desse aí, que realmente são coisas muito rápidas, e esse detalhe que o Wesley viu, eu achei impressionante, porque, assim, é, não parece um pássaro, muito menos um inseto ou algo parecido, né, porque, pô, o drone de dia ali conseguiu pegar aquilo, e eu achei bem interessante, né. Na minha opinião, né, aquilo ali, pra mim, parece uma sonda ufológica, né, que é um objeto, né, é, vamos dizer, uma nave não tripulada, é algo de origem, cara, desconhecida. Eu não digo extraterrestre, não tem como a gente afirmar, é de outro mundo. Mas, realmente, é bem interessante, porque, vocês viram, é um objeto, uma bola, né, com uma velocidade descomunal, mas muito rápida, algo muito, assim, difícil ver, né. Aí, eu, óbvio, quando eu editei, eu não vi, né, então o Wesley viu, mandou pra mim, achei muito interessante, estou mostrando pra vocês aí, e agora eu vou dar uns tratamentos de imagem ali, eu vou pôr em câmera lenta, eu vou pôr uns filtros diferentes, É, pra vocês verem mais detalhes, porque, realmente, né, parece que a, que o drone da KBC, ele filmou algo, cara, no mínimo extraordinário, cara, não é um inseto, que ali, muito menos uma ave. E, assim, deixem nos comentários aí, o que vocês acham que é, porque, realmente, é bem interessante, beleza? Então, fiquem aí, com as imagens, agora, tratadas, vou pôr uns, vou pôr replay, vou pôr tratar, pôr outros tipos de filtros, pra vocês terem vindo aí. E, assim, deixem nos comentários. E, assim, deixem nos comentários. Deixa o like aí, compartilha pro KBC, né, eu vou virar a câmera aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês. Família, aqui, ó, tô arrumando aqui ainda, tem umas canecas aqui do Ter Noite, lá do, como ele quer, aqui, ó, aqui, aqui, tá, tá, aqui, ó, nosso, I Want To Believe, aqui, do Arquivo X, sou muito fã. E, aqui, ó, tô arrumando, família, ó, tô dando um trato aqui, vou pôr uns quadrinhos aqui, com os podcasts, né, é, os programas que nós fomos, ó, que legal, família, que legal, olha, né, ficou bonito, olha os meninos aqui, nossa maravilhosa placa. Aqui, tá, aqui tá, aqui tá uns detalhezinhos, tô arrumando ainda, aqui é o nosso ET Milu, da Grande Gentile, Filipão, aqui a equipe, Filipão, tá no meio, isso aqui foi o Daniel, do Lenda TV, que deu pra mim também. então é isso aí, família, tá aqui aí acendeu isso aqui, ele acende, apaga beleza, isso aqui é muito louco pessoal, é o seguinte então, mais pra frente aqui, essa parede aqui, eu não vou dar muito detalhe, mas essa parede aqui, eu vou deixar pra pôr os presentes que vocês nos mandarem, o que vocês nos mandar cartinha, essas coisas, vai ter um cantinho seus aqui, família, vamos que vamos, Deus abençoe e valeu Deus abençoe e valeu Deus abençoe e valeu